Vai Que Atua No Vai Que Atua da edição 125 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto em clima de Halloween o sorteado da semana foi o Gerson Reblin o Gerson ganhou essa Invicta Pumping uma receita da Invicta com abóbora que é uma receita é um estilo típico do Halloween norte-americano então tá aqui a Invicta Pumpkin Gerson, vou entrar em contato contigo pelas redes sociais pra gente marcar de eu te entregar a sua Invicta Pumpkin ou se você não for do Rio de Janeiro pra eu enviar a cerveja pra você, ok? pra participar dos sorteios do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto basta acompanhar as nossas redes sociais todas as redes estão aí no final do vídeo e aí no final do vídeo e aí no final do vídeo vamos lá Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Beixoto.